Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hoje eu sou a equipe que vai mais um vídeo no canal Como vocês querem estar aqui no vídeo, hoje eu vim explicar um pouco sobre as VSCO Girls Então se vocês querem achar esse vídeo, produção, roda a vinheta! Então galerinha, eu tô aqui com o meu pequeno rascunho no celular, do que é as VSCO Girls Então vamos lá Recentemente, deu de cara com a hashtag VSCO Girl, se escreve assim a VSCO Girl e a hashtag é assim Beleza? Então se você já se debateu com uma hashtag igual a essa, ou um nome igual a esse, tá? É sobre isso que eu vou estar explicando hoje Aí você foi atrás do que é as VSCO Girls e encontrou apenas fotos de meninas com camisetas em praias, em ruas, lugares desertos, Starbucks e etc Vem cá que vou contar tudo pra vocês sobre as VSCO Girls Olha, mas antes de tudo, eu tenho que falar pra vocês Que VSCO Girl veio de um aplicativo que se chama VSCO É esse aplicativo aqui Tá? Ele é um aplicativo de edição de fotos que torna a sua vida muito mais fácil Ele tem várias ferramentas que podem te ajudar a editar uma foto e etc E de uns tempos pra cá, ele acabou se tendo em uma rede social de meninas E Eu não sei se meninas também estão nessa moda, mas por enquanto eu soube meninas E meninas podem postar as suas fotos de VSCO Girls Com camisetões, tênis vans, as famosas Birkshots Que eu tenho uma aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? É... As mochilas, que esse é o nome da mochila que eu não sei falar E etc E... Então, é basicamente isso, né? As... Eu vou colocar aqui, gente, uma montagem que eu fiz De que... As essenciais coisas que as VSCO usam, tá? Então, vou deixar aqui um tempinho E vou passar um videozinho também Falando um pouco mais sobre as VSCOs E... A minha voz explicando mais sobre, beleza? Bora lá falar um pouco mais sobre Sabe aquele moletom super grande Que você pode pegar do seu pai, da sua mãe Sabe aquele moletom bem grande? Então, é esse que as VSCOs usam Com um short Uma coisa bem confortável, né? É usar uma peça única Dando aquela liberdade pra brincar com as sobreposições Ou postar um drunk snack E o franzadinho está de volta O cropped, todas já usam Mas o favorito das VSCOs Tem um detalhe a mais O modelo franzadinho voltou E está nas redes sociais acompanhando a hashtag VSCOGirlVibes É um cropped que tem uns franzadinhos E ele pode variar de cores Mas a cor favorita das VSCOs São as cores tons passéis Que são as mais favoritas Pode ser blusas, cropped Com manga, sem manga Ciganinha Mas de todo jeito Elas estão usando os novos cropped Franzadinhos Tem estampas Modelos Eu tenho certeza Sabe aquele short jeans Que não é novidade pra ninguém Muito menos para as novas garotas tumblers Mas como ele é querido De todas nós Por que não gastar mais um tempinho Falando dele Uma boa aposta pra mergulhar no estilo VSCO É completar o look com um moletom Mas o cropped top Nunca decepcionou no complemento, né? Então você pode colocar um cropped Com um short e um moletom Ou só o cropped e o short Tem várias imagens passando aí Ou até mesmo com um moletomzão Só que você coloca ele no cinto Tem uma imagem aí Que vocês podem ver Isso simplificadamente, né? Então é basicamente isso Mas o polêmico jeans Tem quem ama Tem quem odeia Mas deixando o gosto de lado A conclusão Que o hippie jeans É super cool E é item essencial Em outfits tumbler É aquela calça jeans Que é uma ótima aposta Pra quem gosta de looks despojados O jeans já fez o trabalho De deixar o look mega estiloso Só precisa complementar Com uma t-shirt Ou o seu cropped favorito T-shirts são blusinhas Mais curtas Mas não chegam a ser um cropped E as calças jeans Mais bonitas Que as viscocas estão usando São as calças jeans rasgadas Pode ser tanto preto Tanto de várias outras cores Mas aí dá pra perceber A blusa da borboleta Que está há muito tempo Em moda Antigamente era bem famosa A blusa que tinha Só uma borboleta Bem básica Mas hoje está de volta E o famoso Tem de vários tipos De vários estilos Mas não pode faltar No look de uma viscocas É uma garrafa Que todas tem que ter Se você não tem condições De ter uma radioflex Você pode conseguir outras Como as essas Que estão passando aí na tela Tá E a papete Que gostamos Sabemos que É dos anos 90 Mas está voltando Porém O modelo Birkin Que convenhamos E é muito prático A Birkin Ela é diferente da papete Eu vou colocar uma foto De uma Birkin E de uma papete E aí vocês vão ver melhor O que é uma Birkin E o que é uma papete Elas são bem diferentes Beleza E é basicamente isso Então um, dois, três e Voltando Gente Bora lá Agora eu vou mostrar Um pouco das coisas Que eu tenho visco Aqui em casa Eu vou começar Já que eu acabei de falar Que eu estava falando Da Birkin Então eu vou mostrar Uma Birkin Que eu tenho aqui Na minha casa Ela é Um pouco diferente Da Birkin normal Porque ela tem um cordão Que a Birkin normal Não tem atrás Mas olha Essa é a Birkin De costa Ela não tem um cordão Atrás E essa sandália Ela é Um pouco diferente Da Birkin Mas também é uma Birkin É dessa marca aqui Olha Tá E ela é uma Birkin Assim Sem esse cordão As Birkin São mais assim Mas essa Birkin Tem um cordão Porque foi a única Que eu achei Aqui na minha cidade Né Ela é muito 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 linda Ela é mais rosinha Eu acho que aí Não está aparecendo Que ela é rosa Olha gente Estão vendo Ela é um rosinha Eu diminui a iluminação Olha Agora eu vou aumentar Vocês vão ver Que ela não parece ser rosa Né Mas ela é rosa sim Tá Ela não é nude Ela é rosa Vamos beber Eu achei ela linda Um tom super pastel Né Que são a moda Das Biscos Mas Essa foi a Birkin Que eu achei E continuando Nessa vibe De sapatos Eu tenho meu Vans Ele não é da Vans Ele é De outra marca Tá Olha Mas ele é um Modelinho da Vans Né Ele tem um modelinho Da Vans Com Todo preto Né Tá meio sujo Mas é Né E Nessa vibe aí Meio pastel Que eu também falei Temos também As unhas Gente Olha Essa é minha unha Eu já mostrei ela no Instagram Se você não me segue no Instagram Corre lá me seguir Tá aqui na descrição E ela fica linda Gente Esses foram os esmaltes Que eu comprei E eles são ótimos Eu comprei esse da Impala Porque Tá focando Né Não foca Pronto Comprei esse daqui Que é o Marina E comprei o rosto Que ele é Dessa marca aqui Só que não tem a cor Tá E ficou assim Gente Muito lindo Então gente Antes de ir para os acessórios Eu vou vir aqui na vibe das roupas Como eu falei O cropped Franzadinho Está bem na moda Eu não tenho Franzadinho E eu não Saí para procurar ainda Franzadinho Mas eu tenho esse daqui Que é bem parecido Com o Franzadinho Ele tem uma textura Assim Muito lindo Gente Ele tem um bolsinho Eu acho ele super visco Né Maravilhoso O Franzadinho Ele já passou aí Mas eu vou colocar uma foto dele Para vocês poderem ver Tá Os cropped Também são uma nova tendência Né Gente Esse cropped aqui Ele Era da época Da minha tia Ela me deu ele Ele é lindo Gente Ele é da época Dos anos Noventa Dos anos noventa Né E ele Foi usado Já em novelas Os famosos Já usaram ele Não esse Exatamente Mas um igualzinho Ele é muito lindo Ele tem esse detalhe aqui Super fofo Esse detalhe aqui também Olha E ele é um cropped mesmo E nas costas Ele tem todo um charme Que ele é Aberto assim Nas costas Olha Ele tem um charme Lindo 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 Né Não ligue para os barulhos É porque meu pai chegou Ele é meio barulhento E outro short Que a gente não pode dispensar Né Eu vou arrumar aqui o meu Gente Que ele tá meio Desarrumado Né Tô amarrando ele aqui Gente Que são esses shortinhos aqui Eles não são Eles São Indispensáveis No look De uma visco Girl Porque você vai achar Aqueles camisetões De tie-dye E etc E ele fica lindo Porque ele some Mas ao mesmo tempo Ele dá super charme Eu tenho ele faz um bom tempo Gente Ele é muito lindo Tem esse tom neon Assim nele Né Mas eu sou apaixonada nele E os lindos E os lindos e maravilhosos Shortings Jeans Gente Que não pode faltar também É um elemento super Famoso Dos looks Dos looks Das meninas De hoje em dia Né E esse short Aqui que eu tenho Ele é grande Então se eu vestir Com até conclusão Ele aparece muito Porque ele é Tipo uma bermuda Né Mas eu tenho Também outras opções De short curto Mas eu peguei esse Pra mostrar Que tanto faz O tamanho do short Mas o importante É um jeans Paziquinho Né Mas é isso Agora vamos Pros moletonzões Gente Esse moletom aqui Ele é da minha mãe Ele é super grande Em mim Então ele fica lindo Sabe Olha Tem todo um detalhe Deixa eu arrumar ele aqui Ele tem todo um detalhe Olha Aqui Ele também tem uma textura Maravilhoso Né Então é super moletom Da moda E como eu estava falando Ainda em moletom Tem o meu moletom Gente Que ele ainda é maior Do que o da minha mãe Olha De comprimento Ele é bem maior Do que o da minha mãe Olha Aqui é meio difícil Ele é maior De comprimento Se vocês repararem Ele é maior É que eu não consigo Mostrar direitinho Aí pra vocês Mas esse moletom Aqui meu Ele é muito grande Então com o short Vai ficar lindo E ele é bem visco Como eu falei Nessa vibe de visco É as blusas Tie-dye Que elas são lindas Eu que fiz essa daqui Gente Eu também fiz outra Mas no momento Eu não achei Né Que eu acho super visco Super tá na moda Né Então deixa eu dobrar aqui Por favor Tá muito calor Outro look Que é indispensável Na No look das Viscos São os xadrez E um vestidinho xadrez Gente Ele é super visco Eu tenho esse Eu comprei ele Há pouco tempo Eu não sabia Que tinha moda Ainda visco E eu achei ele Super super Mega lindo Olha ele aqui atrás Muito lindo E uma outra roupa Indispensável No look de uma visco É as lindas Jaquetas jeans Eu tenho essa daqui Que eu comprei Há pouco tempo também E eu tava Super apaixonada Em jaquetas jeans Né E eu amei ela demais Eu vou pegar aqui também Gente Uma blusa Que eu esqueci de pegar Pra eu me mostrar pra vocês Ela é muito visco Já volto Então galerinha Voltei Eu já peguei aqui Vou mostrar pra vocês Que agora que tá No verão Tá chegando o verão É sempre bom A gente ter Uma blusinha Dessas bem bonitinhas Gente Ela também é bem comprida E ela é visco Né Fica linda No corpo É bem praiana Assim E ela é super visco Super usaria Só que Gente É da minha mãe Mas eu peguei aqui Pra representar Uma blusinha de alcinha Assim Sabe Só pra fazer representação Agora vamos Para os Acessórios Galerinha Voltei Então vamos Para os Acessórios Vamos Para as pulseiras Gente As pulseiras São essas pulseiras Aqui Bem praianas Que elas são Acostumadas Usar Né Eu tenho Essa daqui Gente Ela é super linda Ela tem as Lantejulinhas Aqui ó E ela é super linda Tá focando Aí gente Linda Demais Não sei se foca Gente Mas ela é Lantejulas E tem essa Que eu achei Super visco Que é um conjuntinho Gente Que eu já tinha Aqui em casa Também Que tem uma Um pingente Né De Uma flor Tô muito cansada Gente É calor Mesmo Super linda Viram Ó Que tem Aqui em casa Outra pulseira Que eu vi Muitas viscos Usando É essas Pulseiras Aqui Que eu também Tinha em casa Mas eu só tenho A das rosas E eu não tenho A das pretas Né Mas olha Que linda Super linda Né Outra pulseira Que é indispensável É essas Liguinhas Aqui de cabelo De espiral Né É que você Prende o cabelo Pode tanto Prender o cabelo Eu vou fazer Um rapicoque Gente Porque Só pra demonstrar Mesmo Pra prender O cabelo Ou você pode Usar Simplesmente Pra colocar No punho Que fica lindo Também Eu tenho Essa neão Só que Eu vou usar Ela agora 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 Mesmo Pra prender O cabelo Porque gente Tá muito Calor Eu estou Suando Desculpa Esse coque Meio feio Aqui Mas é porque Tá muito Calor Então não tem Como ficar sem E as indispensáveis Argolas Que usam Sem ser visco Usam meninas normais Usam meninas tumblers Usam qualquer tipo de pessoa Gente De meninas Estão usando Argolas Né Eu tenho essa Que é a minha maior Argola Ela é linda Ela é dourada Olha Vou colocar ela aqui Pra vocês verem Super linda Ela é muito grande E tenho A minha Argola Prata Que ela é menor Tô colocando Aqui Não quer Ficar Pronto Gente Ó Nem dá pra perceber Que uma é de cada Cul Né Mas Tirando aqui Essas Argolas Gente Olha Dá pra perceber Que ó É maior Né Outra coisa Indispensável É os colares Eu não tenho Aqui um colar De conchas Mas eu tenho Esse de estrela Que eu acho Ele super visco Lindo demais Gente E ele tá Super na moda Sem ser visco Ele pode ser Na moda Também Sendo visco E você pode Comprar ele Em vários sites Que você vai achar Ele é lindo Demais E as pulseiras Artesanais Que estão Tipo Super na moda Que são Essas pulseirinhas Aqui Olha Mostrar pra vocês Deixa eu só pegar todas Teve uma moda Aquela Teve uma época Que elas são Muito famosas Aqui na minha cidade Então eu tinha Comprado muitas Mas Tá aí Elas Né Olha Tem várias Aqui ó Tem essa Azuzinha Tem essa Rojinha Tem essa Daqui Que é a de arco-íris Tem a vermelha Que depois eu vou ensinar A vocês Aonde elas usam Porque Esse daqui é um acessório Mas vocês não sabem Onde elas usam Essas são pulseirinhas Artesanais Olha Mas são feitas De uma pessoa profissional Mas essa daqui Gente Foi eu que fiz Porque se eu não Eu tive Eu dei outra opção Pra vocês Que vocês podem fazer Qualquer dia eu ensino Aí no canal Gente Como fazer essas pulseiras São as pulseiras Da amizade Olha Que linda E ela fica muito linda No braço Gente Deixa eu colocar ela aqui E gente Saiu Não sei porque Eu de gravação Pelo amor de Deus Vamos de novo Então gente É super fácil De colocar Olha Super fácil De colocar E você recula Aqui Porque tem um nó Aí você faz assim E ela fica super linda No braço Eu acho lindo 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 A próxima coisa Gente Não é mais acessório Mas o que ela Continuando no acessório Mas é acessório De cabelo Que são tiarinhas Assim Eu acho muito visco Eu comprei a minha hoje Olha Muito linda Super confortável De usar Porque ela é super macia Né Eu acho ela maravilhosa Na verdade Né E ainda Nos acessórios Tem esse acessório Aqui Olha Que é as conchas Eu tenho a marrom A preta Tenho essa lilás Que eu comprei Faz pouco tempo Também Que tem um lação Tenho essa daqui Gente Que é linda demais E são as minhas esquinas E agora Vamos para as maquiagens Que ela usa demais Que são o lip tint Né Que eu tenho esse E o carmex Que aqui se chama carmete Né Ele é muito bom Ele é um lip balm De Um hidratante labial De cereja Ele refresca a boca Tem um cheirinho maravilhoso Né E agora As garrafinhas Que são as radioflex Eu não tenho radioflex Mas eu trouxe duas Que são parecidas Eu não achei A de metal Mas é Essas que eu tenho Aqui em casa Que são Essa daqui Gente Ela é de plástico Mas parece super Uma radioflex Assim No modo De Negócio né Eu esqueci o nome Eu vou colocar aqui Linda 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 E ela tem uns desenhos Maravilhoso E essa daqui Gente Que eu tive que dar pausa Aqui rapidinho Mas eu tirei um lado Do desenho Né Porque era das unicórnio Eu posso usar ela assim Ou no unicórnio Porque o unicórnio Tava muito feio E esse tava lindo demais Então eu quis deixar E ela é super visco E eu vou ensinar Gente Como essa daqui Já tem cordinha Eu vou ensinar Com essa daqui Tá O que vocês podem fazer Eu tenho essa corda aqui Gente Que ela é de plástico E como decorar A grafinha de vocês Porque elas decoram Muitas radioflex delas Tô colocando aqui Gente Quando eu colocar Eu volto Pronto gente Amarrei aqui Olha Ficou um cordão Bem grande Mas isso não é o problema Né Tem aqui E as pulseirinhas Que elas também colocam Essas pulseirinhas Amarradinhas aqui Mas eu só quis colocar aqui Pra mostrar pra vocês Que elas colocam Sempre um cordãozinho Assim Nas radioflex Né Que fica super linda Gente É Esse daqui Se vocês quiserem Eu faço um Review Desse meu carmed Né Mas eu acho que Nos Estados Unidos É carmex Né E ele é muito Muito bom Ele é super Refrescante E se vocês quiserem Eu faço uma resenha Tá E é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Já deixa o like Se eu esqueci Alguma coisa Das disco girls Que vocês lembrarem Comenta aqui embaixo Que eu posso usar A parte 2 Desse vídeo Beleza Então já deixa o like Se inscreva aqui embaixo No canal Ativa o sininho de notificações Não ligue pro meu cabelo Gente Que ele tá bem bagunçado Mas é porque Tá muito calor E eu precisei Prender ele Porque ele tá grande Assim Não parece Mas tá muito grande E é isso Beleza Gente Muito obrigada Demais Me segue no instagram Deixa o like Deixa o like Bora bater Sem inscritos Tá E é isso Gente Esse do rosto Dá vontade Hidratante Fabião Vontade de passar O dia inteiro Ele é muito bom Comprar mais um Coquadinho Antes que acabe Que aqui na minha cidade Demorou pra me achar Quando eu baixei A minha amiga Pagou 10 reais Em um lugar E eu paguei 5 Aqui na minha cidade Do lado Da minha casa Ela pagou na cidade Aqui na minha Onde eu moro Eu tô no bairro E lá é a cidade Na cidade tem uma farmácia 10 reais Aqui tem outra farmácia No bairro E ela é 5 reais É muito bom Então é isso Meninas Um beijo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho De notificações E se vocês quiserem Um vídeo me transformando Em Visco Comenta aqui embaixo Beleza Tchau